Você olha um pouquinho. Eu vou fazer algumas considerações muito rápidas sobre o projeto Klein, porque eu não quero partir do princípio de que todo mundo sabe o que é. O projeto Klein, bom, tudo o que eu vou dizer está complementado naquele site ali. O projeto Klein é inicialmente uma iniciativa da International Mathematical Union e da International Commission for Mathematical Instruction, que são as instâncias internacionais superiores dedicadas à matemática e ao ensino de matemática. E é um projeto que visa, no cenário mundial, repetir, iterar um esforço feito pelo grande Felix Klein, 100 anos atrás, inspirado por essas citações do próprio Klein, que estava preocupado com o fato de o ensino da matemática e a pesquisa em matemática se terem descolado, desconectado ao longo do século XIX. E, 100 anos depois, isso se refletir num descompasso entre as ideias matemáticas que tinham sido desenvolvidas ao longo de um século e aquilo que estava sendo ensinado na sala de aula. Sob a liderança do Felix Klein, houve um grande esforço para reformar, atualizar currículos escolares. Na época, o Brasil não tinha ainda universidades, não tinha um cenário de ensino superior adequado. Ela ficou um pouco à margem desse processo, mas ele foi importante, sobretudo no hemisfério norte e em alguns países do hemisfério sul, como no caso da Argentina. E, 100 anos depois, a Imo e a Icmi entenderam que estava na hora de fazer, reiterar esse processo e tentar trazer para a sala de aula, no início do século XXI, algumas das ideias que foram desenvolvidas na matemática do século XX. Só para dar uma ideia de uma das consequências do que o Klein fez, a noção de função é ensinada na sala de aula por culpa, o mérito do Felix Klein, desse esforço de atualização. Então, essas citações foram incluídas aí porque elas resumem a ideologia do projeto. Ele foi lançado em 2008, conjuntamente pela Imo e pela Icmi, e os países foram convidados a se associarem nesse processo. E, no Brasil, foi lançado o projeto Klein em matemática, em língua portuguesa, que foi desenhado, desde o início, como parceria da SBM com a SBEM, a Sociedade Brasileira de Educação e Matemática, a Sociedade Brasileira de História da Matemática, e a SBMAC, Matemática Aplicada e Computacional, também com o apoio da Olimpíada, da OBMEP. O projeto tem apoio financeiro da CAPES e conta com uma parceria, que nós consideramos muito importante também, com a Sociedade Portuguesa de Matemática. Por isso, ele é chamado, o projeto é visto como um esforço conjunto dos países em língua portuguesa. Do modo como o projeto Klein foi desenhado, ele inclui várias atividades, e nós vamos, ao longo do dia, aprender sobre isso na palestra do professor Mário Jorge Carneiro, que, conjuntamente com o professor Iurico Yamamoto Balding, são os dois coordenadores do projeto no Brasil. Então, existem várias atividades dentro do projeto Klein. A primeira, que foi desenvolvida mais rapidamente, foi o edital de pequenos artigos Klein. Eu não vou explicar o que é, porque o professor Mário Jorge vai falar sobre isso, mas é um braço do projeto Klein que já está bastante avançado, no qual nós contamos com uma colaboração muito importante dos nossos colegas de Portugal, mas também da nossa comunidade. Um desses artigos já foi selecionado para ser traduzido para inglês e ser integrado no projeto Klein Internacional, que é a autoria do professor Humberto Bortolossi, que se encontra aqui, certamente isso acontecerá com outros. E, então, vamos... é um braço do projeto Klein que já está bastante maduro. A partir do final de 2010, da segunda oficina que foi organizada em João Pessoa, demos início ao projeto do livro Companheiro do Professor de Matemática, cujo objetivo, ambição, é produzir um livro que o professor de matemática goste de ler, tendo a mesinha de cabeceira para ler à noite, para ajudá-lo na tarefa de preparar a aula e formular o ensino de matemática da forma mais adequada, mas que ajude, que seja isso, um livro companheiro do professor de matemática. E, mais recentemente, incorporamos no projeto Klein também um esforço, uma equipe ampla que está redigindo uma coleção de textos, livros de texto para o ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Como é que o projeto Klein vem funcionando? Regularmente são organizadas oficinas. Tivemos quatro oficinas temáticas, sobre números e funções, sobre aritmética e álgebra, depois a geometria, que foi aqui no Rio de Janeiro, e, mais recentemente, matemática discreta e combinatória. Como diz o professor Mário Jorge, são oficinas para nos darem problemas. E, agora que nós já temos muitos problemas, a gente vai começar a mudar um pouco o formato do projeto e queremos fazer oficinas para resolverem problemas. Então, já houve um esforço grande em abril do ano passado, em 2011 foram organizadas, eu creio que um total de 14 oficinas, com um formato diferente. São oficinas em que os artigos Klein são trabalhados por equipes locais, que, de um modo geral, incluem professores da escola básica, alunos de licenciatura e também alguns professores universitários. E esse modelo funcionou muito bem, e nós decidimos abri-lo para que qualquer instituição que queira organizar uma oficina Klein para trabalhar um pedaço do projeto, é bem-vinda a apresentar uma proposta. Nesse site aí, klein.sbm.org.br, que é uma versão, nós já temos o site desde o início do projeto, mas, recentemente, o site foi todo revisto, está muito mais funcional, muito mais interativo, e nós esperamos também mais informativo. Lá está incluída a chamada, a proposta para organizar oficinas Klein nas suas instituições. Essa oficina, em particular, tem um caráter diferente, ela marca o início do terceiro ano do projeto, estamos funcionando desde o início de 2010, e, um pouco por iniciativa própria, um pouco por encomenda do projeto Klein Internacional, nós desenhamos essa oficina com um caráter que está transcrito no título, Panoramas da Matemática no Século XX. Então, inicialmente, nós pedimos a três matemáticos brasileiros que nos apresentassem aqui a visão necessariamente pessoal deles de o que aconteceu nas suas áreas de pesquisa ao longo do século XX. Eu tenho certeza que todos os três vão dizer, olha, gente, eu não vou contar a história da minha área no século XX, eu vou contar um pedacinho. Então, eu já vou adiantando que é isso que eles vão fazer, não há pretensão, evidentemente, de em 50 minutos, resumir 100 anos de pesquisa, sobretudo os últimos 100 anos, que foram tão ricos em uma área inteira, mas isso dá o tom da oficina. E, além disso, então, essa é a parte... Podemos avançar, João, por favor, para a página seguinte? Essa é a programação da oficina. Teremos essas três apresentações pela manhã. E, de tarde, então, abrindo, o professor Mário Jorge Carneiro vai explicar com mais detalhe algumas das coisas que o projeto Klein no Brasil já realizou, em termos, sobretudo, focando nos pequenos artigos Klein, que em inglês são chamados Klein Vinhets. E, mais tarde, nós teremos aqui a presença do professor William Barton, que é o presidente da International Commission for Mathematical Instruction, que voou da Nova Zelândia para cá para participar na oficina. Ele saiu hoje da Nova Zelândia e chegou ontem. Ele voou pelo lado certo para fazer isso. Ele vai chegar um pouquinho mais tarde, porque está descansando no hotel. E, nesse momento, mais ou menos nesse momento, deve estar chegando ao aeroporto do Galeão o professor Ingrid Dobtschis, que é a presidenta da International Mathematical Union. Eu ofereci à professora Ingrid a opção de ir para o hotel, descansar e, mais tarde, vir para dar a palestra, no final da tarde. Ela falou que acha que não, que ela vai largar a bagagem no hotel e virá direto para cá, para participar da oficina. Em todo caso, ela tem essa opção. Ao longo do dia, cada um dos conferencistas, eu quero aproveitar aqui para agradecer, não só a presença de vocês, mas, de modo muito especial, a disponibilidade dos conferencistas, que ou abriram espaço em agendas que nós sabemos que são muito preenchidas para encararem um desafio, de tentar resumir um pouquinho das suas áreas de pesquisa em todo um século para esse público, diverso, variado, muito heterogêneo, ou os nossos colegas que vêm do exterior fazem longas viagens para participar dessa oficina. Então, fica o obrigado da SBM, das demais parceiras desse projeto, a todos eles, e também aos presidentes das nossas sociedades parceiras, que todos eles aceitaram a nossa proposta de servirem como moderadores das sucessivas palestras. Eu repito, isso é uma apresentação muito rápida e muito introdutória ao que o projeto Klein significa. Saberemos mais com o professor Mário Jorge e o site dá mais informação para vocês. Agora, eu vou passar, encerrar essa abertura, e vou passar a palavra, o microfone, ao professor Sérgio Nobre, que é professor da Unesp em Rio Claro e é o presidente da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Ele será o moderador da primeira sessão. Bom dia a todos, muito obrigado, Marcelo. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse evento, que trata do panorama da matemática do século XX. E, se a gente fala do século XX, portanto, nós estamos falando de história. E aí entra a minha parte, que é a parte ligada à história da qual eu me interesso. Uma honra muito grande também é apresentar o professor de Jairo, a quem eu gostaria de passar imediatamente para a apresentação. O professor de Jairo de Figueiredo nasceu, Guedes de Figueiredo nasceu em Limoeiro do Norte, no Ceará, a 2 de abril de 1934. Em 1956, ele formou-se engenheiro na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Em 1957, com bolsa do CNPq, ele foi aos Estados Unidos realizar seus estudos de pós-graduação. No ano de 1958, defendeu seu mestrado no Instituto Curran de Ciência e Matemática da Universidade de Nova York, sob orientação de Warren Hirsch. Em 1961, no mesmo instituto, ele obtive o grau de PhD sobre a orientação de Luiz Nirenberg. Ele iniciou sua carreira docente na UNB, onde foi professor associado de 1962 a 1968, e foi professor titular de 1971 a 1987, do Departamento de Matemática. Em 1967, o professor Figueiredo foi contratado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, sendo professor titular até 1973. Depois, em 1988, ele foi admitido como professor titular do Departamento de Matemática, do Instituto de Matemática e Estatística, Ciência e Computação, no IMEC, na Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde permanece até hoje em atividade. Jair do Guedes Figueiredo é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, desde 1972, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, desde 2000, e da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires, desde 2009. Em 1995, ele foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico, na categoria Gran Cruz, e recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade Federal da Paraíba, e tornou-se professor emérito da Unicamp no ano de 2004. No período de 1977 a 1979, o professor Hilário, ele foi presidente da SBM, e um destaque, o professor Figueiredo participou do primeiro colóquio brasileiro de matemática realizado na cidade de Poço de Calda, em 1957. É uma honra e um prazer apresentá-lo nessa ocasião, para que ele nos brinde com a história de sua área de atuação, que certamente está ligada à história da comunidade de matemática brasileira. Professor, com a vontade. Muito obrigado, Sérgio. Bom, na realidade, eu não sei se eu deveria agradecer ao Marcelo ou devia matá-lo por me colocar nessa situação aqui. Posso escolher? Ok. Realmente, é uma responsabilidade muito grande, eu fico muito sensibilizado com esse convite. E, como o próprio Marcelo já falou, é uma tarefa praticamente impossível você cobrir uma determinada área. No início, ele me pediu para falar sobre equações diferenciais parciais no século XX. Mas eu achei que isso era uma tarefa realmente impossível e perigosa. Porque você sabe que há várias tendências em equações diferenciais parciais, inclusive umas conflitantes com outras, e principalmente pessoas conflitantes com outras. Então, eu não vou entrar nessa. Então, eu preferi uma área mais restrita, que é a área do cálculo das variações, que tem a ver, fundamentalmente, com a teoria das equações elípticas. Eu preparei as transparências em inglês, mas eu creio que talvez eu pudesse falar em português. Eu não sei o que seria preferível. Bom, então, esse é o assunto, o cálculo das variações no século XX. E eu penso o seguinte, sempre que eu acho que é importante, quando se faz alguma coisa, é de você saber de onde veio as coisas. E se há uma teoria que tem uma história muito bonita, é o cálculo das variações. Então, eu vou, inicialmente, olhar um pouco nas origens do cálculo das variações, desde o século XVIII. É impossível você, no cálculo das variações, não falar nos Bernoules, no Euler. São coisas que estão na raiz da teoria, e que ainda hoje, sempre que a gente fala, está falando no nome deles. É Euler, Lagrange, é toda essa coisa. Então, eu vou dedicar um pouco de tempo às origens do cálculo das variações. A segunda parte é a contribuição de Hilbert no começo do século XX. uma contribuição essencial para o que aconteceu, o que vinha acontecendo, e realmente estava em crise toda a matemática, e a contribuição de Hilbert para pôr em ordem a casa, e o que ele fez naquele famoso discurso dele no Congresso Internacional de Matemática de 1900. Eu vou comentar isso aí, eu acho que isso é muito importante na história da matemática. Depois, com os problemas que o cálculo das variações trouxe, muitas teorias foram desenvolvidas, e, em parte, promovidas pela necessidade de problemas de lá. Depois vou comentar um pouco sobre o problema de Dirichlet, que é um problema que é antigo, mas que depois de todo o desenvolvimento da matemática no século XX, ele chegou numa formulação extremamente elegante, e de uma resolução simples, mas utilizando toda uma maquinária que foi desenvolvida de topologia. Então, isso eu vou comentar um pouco. Depois, a teoria de Morse e Lüster-Nich-Schnellemann, que são teorias visando a multiplicidade de soluções de certos problemas, e a análise do tipo de pontos críticos que aparecem nos funcionários e que são decisivos para a questão de multiplicidade de soluções. Depois, um desenvolvimento muito grande, depois dos anos 70, com os métodos de minimax, que serão problemas, certos funcionais, que não têm mínimo, e, então, você tem que analisar outros tipos de pontos críticos. Então, para isso, foi desenvolvida uma teoria de minimax, com os famosos pontos de sela, passo da montanha, etc., e, finalmente, uma aplicação a sistemas gradientes, sistemas Hamiltonianos, que também é uma análise de funcionais, de pontos críticos de funcionais, mas agora com um aspecto muito novo, no caso dos Hamiltonianos, de que esses funcionais não têm mínimo e, mais ainda, eles são, a gente chama, fortemente indefinidos. Então, isso torna a análise da geometria do funcional extremamente rica, bonita e complicada. bom, o começo do cálculo das variações essencialmente está ligado com o começo do cálculo diferencial, infinitesimal, e nós podemos deixar de citar os Bernoulli's, eu pus ali o Johan, não é que eu prefira o Johan ao Jacob, mas está aí o Johan, Bernoulli, o Euler, o Newton e o Leibniz, são as primeiras pessoas que contribuíram nessa teoria. No cálculo das variações, tem os Bernoulli's, que foram um dos primeiros que... e eles são realmente uma família única. A gente sabe, na história da matemática, os choques entre o Jacob, que era o irmão mais velho, e o Johan, que era o mais novo. Então, a rivalidade que eles tinham. Eu não vou perder muito tempo, a maior parte de vocês sabem dessa história, e aí estão os dois discutindo, possivelmente estavam discutindo sobre a Braxtoro, mas nós vamos chegar lá. Uma outra figura é o Daniel. Daniel Bernoulli, que era o filho do Johan, também uma personalidade muito importante, no que nós vamos apresentar. Agora eu vou saltar dois slides e vou para a tautócrona. A tautócrona é um problema no cálculo das variações, em que você quer encontrar a curva no espaço, que não importa onde você solte uma partícula, se deslocando sem atrito sobre isso, que ela chega em igual tempo. Você vê tautócrona do grego, tautó, sem mesmo, e crono, tempo. Então, é aquela curva que as partículas fazem em menor tempo. Isso foi estudado por Huygens, Christian Huygens, em 1659. E foi publicado nesse trabalho dele, Orologium Oscillatorium, e isso tem a ver com o fato de que eles estavam muito preocupados com o pêndulo, para a questão do tempo que o pêndulo fazia. soltar isso também, e a Braxtócrona. A Braxtócrona é um problema proposto pelo Johan como um desafio aos matemáticos da época. Então, a Braxtócrona era o problema que você tem dois pontos no plano vertical, não necessariamente, ou necessariamente não na mesma perpendicular, e você quer encontrar a curva que, soltando uma partícula sobre essa curva, se deslocando sobre a ação da gravidade sem atrito, que ela chega em tempo mínimo. Daí o nome Braxtócrona. Esse problema foi proposto por Johan num artigo dele, nessa ata heredutório. E se vocês têm, eu tirei o slide, não vou, o estilo com que ele apresenta o artigo realmente mostra que o Johan era uma pessoa extremamente pedante. Então, ele apresenta o negócio assim como um desafio, dizendo, eu sei, vocês não sabem, mas, infelizmente, isso não aconteceu porque o irmão resolveu. A solução do irmão é bem interessante também porque, no fundo, ele usa muito a ideia da refração da luz, o princípio da refração da luz. É uma coisa muito bonita a resolução do Jacob. E também foi resolvido por Newton e Leibniz o problema da braxtócrona e tanto a braxtócrona como a tautócrona a curva é um cicloide. E tem essa observação do Johan aí que ele fala que com justiça nós admiramos Huygens porque ele foi o primeiro a descobrir que é uma partícula pesada, através de uma cicloide no mesmo tempo, aquilo que eu falei da tautócrona, não importa onde ele comece. E ele disse que ele ficaria admiradíssimo se o Huygens, que é bem anterior a ele, se dessem conta de que é a mesma cicloide da braxtócrona. Então, isso são coisas muito bonitas do início do cálculo das variações e bom, deixa eu passar para o próximo slide. Vou mostrar. Essencialmente, todos os problemas no começo do cálculo das variações eram problemas que você tinha um certo fenômeno físico e você chegava a um funcional. Um funcional, ou seja, uma função definida num espaço de funções, espaço de curvas, por exemplo, e você queria encontrar aquela curva que minimizava aquele funcional. Então, essa era a ideia do cálculo das variações, como ele começou com esse polvo. E, uma grande contribuição de Euler, e já ficou claro também o seguinte, que, nesse processo de minimização do funcional, funcional, o que você devia fazer é obter uma equação diferencial e obter a solução, o mínimo daquele funcional como uma solução daquela equação diferencial. Então, você tinha o funcional e ia para a equação diferencial. Isso foi formalizado muito bem por Euler e Lagrange. tanto que, quando você tem o funcional e você procura os pontos escritos, você sempre fala, obtém a equação de Euler e Lagrange do funcional, que é simplesmente a derivada do funcional naquela classe de coisas, naquela classe de elementos, de curvas. Isso, em análise funcional, a gente chama a derivada de Frechet ou a derivada de Gatot, que é mais apropriada, a derivada de Gatot do funcional. E, no fundo, é a equação de Euler-Lagrange. Bom, qual foi a contribuição de Green? George Green, inglês, ele trabalhou na direção oposta. Você vê, o cálculo das variações até aí, você tinha o seguinte, você tinha um funcional, queria obter o mínimo, você ia para a equação diferencial. O Green trabalhou na direção contrária. E você tinha uma equação diferencial, então, você obtinha um funcional associado e procurava a solução daquela equação diferencial como um mínimo do funcional. E isso, ele apresentou, o trabalho dele ficou meio perdido. nesse ensaio de aplicação da física matemática, da análise matemática, a tira de laçada e magnetismo. Isso foi esquecido até que William Thompson, Lord Kelvin, em 1847, descobriu os trabalhos do Green e desenvolveu esses trabalhos. Então, o Green acho que nesse sentido ele teve uma contribuição muito importante no cálculo das variações, porque ele reverteu a direção de que a coisa vinha vindo. Não é que a coisa vinha vindo errada, mas foi uma nova possibilidade. Bom, qual foi o problema que o Green encontrou? você tinha uma equação diferencial que hoje a gente chama o problema de Dirichlet para a equação de Laplace, encontrar uma função harmônica que é igual a uma função f na fronteira de uma região omega. E essa f é uma função dada na fronteira. E a ideia dele foi associar a esse problema um funcional. E o funcional é simplesmente a integral do gradiente de u ao quadrado e obter a solução do problema de cima como um mínimo desfuncional. Então, a direção contrária do cálculo das variações. muito bem. Bom, aí entra Dirichlet. A coisa chama, a teoria chama a atenção na Alemanha, principalmente em Göttingen, e vem Dirichlet usando a mesma ideia e com um aluno brilhante como ele tinha, Riemann. Riemann pegou a ideia e usou, inclusive, essa ideia para demonstrar o teorema da representação conforme. Se vocês têm tempo de olhar, é uma bela demonstração do teorema da representação conforme dada por Riemann, utilizando o princípio de Dirichlet. tanto que ele dá o nome do princípio de Dirichlet, o Riemann. Essa ideia do Grimm recebe o nome de princípio de Dirichlet dado por ele. Então, até o meio dos 50 e alguns anos posteriormente, essa ideia de resolver o problema de Dirichlet minimizando o funcional era uma coisa considerada válida. Aí aparece Weistrasse. E em 1870, Weistrasse mostrou que esse método falta rigor nesse método. E, de fato, não se pode garantir que o ínfimo daquele funcional seja atingido. Porque era essencial que, apesar, o funcional era limitado inferiormente, porque ele era positivo e definido, mais a porquê esse ínfimo era assumido. E isso foi tomado como certo. E, possivelmente, é incrível que você vê que essas coisas foram discutidas em Goettinger. Não estava Gauss e outros matemáticos eminentes da época. Mas, possivelmente, houvesse razões físicas para não desconfiar de que o funcional não fosse assumido, de que o mínimo não fosse assumido. Mas Weistrasse disse, bom, matematicamente não se justifica. E Weistrasse deu vários exemplos. Esse é um exemplo muito simples na reta em que você tem um funcional que é positivo e que não assume seu ínfimo. É claro que nós sabemos a função elevada a x é uma função que é sempre maior que zero e não tem nenhum ponto onde a função se é. Então, isso é uma coisa que talvez hoje em dia, depois do desenvolvimento que tem, a gente associa imediatamente com compacidade. E nós vamos ver onde é que vai entrar isso em topologia. Bom, então, Weistrasse deu esse exemplo e a coisa ficou em crise. E como resolver o problema de Richelieu? Bom, outras técnicas foram desenvolvidas, muito bonitas. Por exemplo, o que o Poincaré fez, o método da balaiagem, é uma beleza, muito bonito. E tem o método alternado de Schwartz, não Lohan ou Hermann Schwartz. E todo o desenvolvimento da teoria da, eu creio que o desenvolvimento da teoria das equações integrais de Fred Holm, porque você podia representar a solução usando a função de Green do problema. Então, ficava uma coisa que promoveu muito o desenvolvimento das equações integrais de Fred Holm e Volterra. Bom, aí aparece Hilbert. Aparece Hilbert. E eu acho que o começo do século XX, mudança do século XIX ao século XX foi um período muito bom, porque apareceu Hilbert e ele salva o princípio de Dirichlet. Num artigo em 1899, esse artigo eu acho que é um ponto landmark na história do cálculo das variações. As objeções, os problemas que vai atrás, observou, pois, o princípio de Dirichlet e toda a matemática que estava em cima daquilo ficou em crise. e, como eu disse, outras técnicas foram desenvolvidas. Em setembro de 1899, numa reunião da matemática sociedade alemã, Hilbert apresentou um artigo muito curto, que ele chamou que isso é, estou ressuscitando o princípio de Dirichlet. O artigo funciona porque ele restringiu o tipo de região, restringiu o tipo de funções de fronteira, de condições de fronteira, e conseguiu rigorizar. Na realidade, se você olhar o artigo dele, ele pega sequências minimizantes e faz um processo de convolução para regularizar a sequência. Muito bonito. Houve muito entusiasmo. Na época, o Felix Klein, que está sendo homenageado aqui, usou essa frase, que é uma frase muito interessante, que Hilbert has clipped the hair of the surfaces. Já que eu falei em Klein, é interessante o seguinte, em 1893, Klein foi convidado para os Estados Unidos e na feira de Chicago houve uma conferência de matemática e Felix Klein deu uma série de palestras que foi publicada em um livro, o livro está aqui, e é interessante, eu li esse livro, eu vi, procurei nesse livro o seguinte, o que é que o Klein, em 1893, falou sobre o princípio de Dirichlet? Nada. E eu acho o seguinte, de que havia uma rivalidade muito grande entre Berlim e Goethe. e eu acho que eles ficaram meio queimados que o Weistra era de Berlim, de que a história do princípio de Dirichlet, que é uma ideia do pessoal de Goethe, estava em crise. Então, Klein, que é de Goethe, ninguém falou nada. E aqui, então, o livro não tem uma palavra sobre Dirichlet. E, no entanto, era uma coisa que estava em debate. você vê que seis anos depois, estava Hilbert salvando o negócio. Bom, Hilbert e o Congresso Internacional de Matemática de 1900. Esse Congresso foi em Paris, extremamente importante, e para o desenvolvimento da matemática do século XX, o discurso do Hilbert é importante. nesse discurso ele apresenta 23 problemas. Desses 23 problemas, 19, 20 e 23 são dedicados ao cálculo das variações. O problema é 19 do Hilbert. Ele diz, ele pergunta, todas as soluções são de problemas regulares do cálculo das variações são necessariamente analíticas? Aí ele faz alguns comentários sobre equações diferenciais parciais e diz o seguinte, que a maior parte das equações diferenciais parciais tem a característica comum de serem equações lagrangianas, é, 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 de certos problemas de cálculo das variações. Problemas desse tipo. É, encontrar uma função U definida no certo aberto fechado do, do RN, por exemplo, é, funções de classe C1 que fossem contínuas até a fronteira, inclusive na, na fronteira, é, encontrar aquela que minimizasse esse funcional. Então, esse é o que eles, é, o problema que o Hilbert é, com condições de fronteira, sempre ligado a, a, ao tipo de problema de Drichler. O que que o Hilbert falava de problema regular? Regular significava que aquele, a, no funcional, a função dependia de, do, do ponto X, de ω, de uma função, da U de X e do gradiente. E, então, o que é que ele significava por regular? É que essa função, dependendo dessas variáveis, eu estou substituindo o gradiente por P. Essa é uma função de classe C2 e que a, a S-ana seria positiva. Então, isso é o que ele, é, é o que ele entendia por isso. E a equação de Euler-Lagrange seria essa equação diferencial, que é um tipo de equação diferencial elíptica, é, a, é, em virtude da, da, da hipótese do, da S-ana. uma equação não, no caso linear, se você supuser que não há dependência do gradiente, etc., no caso linear, você tem a equação usual, a equação elíptica usual. Então, esse é o tipo de problema que Hilbert perguntava se todas as soluções desse problema não eram analíticas. Isso é uma coisa que foi muito pesquisada no século XX. a questão da regularidade das soluções. Isso está associado com o nome de muitos matemáticos, de Jorge, Nash, Mori, muitas questões de regularidade. O problema XX do Hilbert. Você vê que a importância dos problemas que ele levantou e que gerou pesquisa no século. No problema XX, ele disse, ele fala o seguinte, será que todo problema regular, aquele tipo, desde que você admita, assuma algumas condições nas condições de fronteira, digamos, isso é a palavra do Hilbert. Digamos que as condições de fronteira sejam contínuas e que as secções sejam derivadas. E, ainda mais, se a noção de solução for convenientemente estendida. você vê que nessa frase do Hilbert tem uma coisa extremamente importante, de que a pesquisa que se fez no século, a noção de solução foi estendida. Compreende? Em vez de pessoal procurar solução clássica, solução de classe C2, que é um universo pequeno, se estendeu e apareceram as soluções fracas, soluções generalizadas, na teoria da distribuição de Schwartz, tudo coisa promovida pela necessidade de resolver problemas e tendo que estender o universo onde a solução era procurada. E isso o Hilbert já prevê em 1900, que isso tem que acontecer. Beleza, não? O problema 23, ele chama a desenvolvimento do cálculo das variações. E aí ele reclama. Ele reclama que apesar do avanço que foi dado por Weierstrass recentemente no cálculo das variações, o cálculo das variações não tem recebido a atenção que ele merece. E eu acho o seguinte, que o princípio de Richelieu estava em crise. Então, realmente, ninguém estava dando muita bola para essa técnica. Mas isso é, eu acho que, de certo modo, chamou a atenção do pessoal para o cálculo das variações. bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas teorias básicas que foram importantes para o desenvolvimento do cálculo das variações no século XX. Bom, a topologia. A topologia moderna, como a gente usa no cálculo das variações, essencialmente, começa com a Rígida Pão Carreira. Nesse trabalho dele, analisita e a contribuição de Brower, que a gente está sempre encontrando no grau de Brower, que a gente usa em equações e tudo. Bacaninha. Bom, coisas importantes no cálculo das variações foram as novas noções de compacidade e as noções de equicontinuidade, que isso já aparece nos trabalhos de Ascoli e Arzela. Então, a influência da escola italiana aí. E contribuições importantes de Jacques Radamá e Frechet em 1900 nesse trabalho dele sobre espaço métrico. O famoso trabalho de Hausdorff em espaço topológico em 1914, no Grundsied der Mengele. É o trabalho de Leone da Tonelli, que é uma noção extremamente importante, é a noção de semicontinuidade. Então, é no cálculo das variações. Você não tem a continuidade, como a gente conhece, mas tem semicontinuidade. disso é uma noção que, creio eu, foi introduzida por Tonelli em 1921. Outra noção extremamente importante e essencial é a teoria da medida de Lebeck. Ele publicou em 1902 um trabalho chamado Integral Longer Error, que ele desenvolve uma nova teoria de integração estendendo a teoria de Riemann, integral de Riemann. Isso possibilitou a introdução de espaços muito importantes, chamados espaços LPs, que são essenciais na teoria das equações diferenciais e parciais, em particular no cálculo das variações. Isso se deve à nova teoria de integração de Lebeck. Só para citar uma aplicação interessante do Tonelli, ele considera um funcional Φ de U e aí ele mostra, e isso é uma coisa que vai ser muito importante no cálculo das variações, que quando você tem isso aí, a função F, por exemplo, é contínua, a função Φ é sequencialmente fracamente semicontínua. Então você tem uma topologia nos espaços da LPs, você tem uma topologia de norma e tem uma topologia fraca, ligando pelos funcionais. Isso é essencial no cálculo das variações. A análise funcional foi uma coisa bastante desenvolvida e Volterra chama o século XVII de século do cálculo diferencial. O século XIX ele chama o século da teoria das funções e Felix Brauder chama o século XX como o século da análise funcional. Essa é a opinião do Brauder, meu amigo. Ok. A teoria espectral, no começo, foi desenvolvida bastante por Hilbert e Schmitt. A teoria espectral é muito importante pelo seguinte, porque você trabalha com espaço de funções e você, é importante que você tenha uma base, elementos distintos que você possa trabalhar em vez de trabalhar com tudo. Tem uma base. Todo espaço de Hilbert separado tem uma base. Alguns espaços de Banner também têm base. mas um modo de você obter uma base é você definir um operador simétrico, compacto, se possível, e fazer a teoria espectral daquilo. Isso é feito por Hilbert e Schmitt. Então, com isso, você obtém uma base e com isso fica bom para trabalhar com espaço. E assim que você obtém certas bases envolvendo senos, cossenos, séries de Fourier, não podemos omitir a escola polonesa de Banner, Mazur e Schauder. O livro de Banner é em 1932, Teoria de Exoperação Linear, contém muitas ideias de análise funcional. Tanto que uma classe hoje em dia que a gente fala é o espaço de Banner. E com o espaço de Hilbert fazem a teoria do cálculo das variações extremamente elegante e bonita. Só um parênteses. de Adonê numa reunião eu li em algum lugar numa reunião em Chicago ele falou o seguinte que ele nunca viu um livro ele nunca leu um livro mais desorganizado do que o livro do Banner. ele falou ele falou isso em público e ele disse precisava pôr uma ordem na casa e isso foi feito por Burbaqui. Bom partindo de Diedonê você entende a defesa do Burbaqui mas o livro do Banner eu não concordo o livro do Banner é bem interessante e essencial para o cálculo das variações é o trabalho de Soboleff introdução do espaço de Soboleff em 1930 e isso motivou o grande desenvolvimento de para estudar das equações parciais os trabalhos de Brauder Mint Lyon Scatto Briziz etc no século os operadores monotônicos M monotônicos pseudo monotônicos maximal monotônicos etc com tudo isso você tem um teorema da topologia interessante que é o seguinte se você tiver um espaço compacto topológico compacto você tiver uma função agora todas essas noções já com base do que se desenvolveu uma função fraca semi contínua inferiormente o funcional é semi contínua inferiormente nesse espaço topológico e você então esse ínfimo o espaço é compacto então o ínfimo é finito e o ínfimo é sumido então você vê um teorema curto mais que tenha uma maquinária danada atrás dele e essas são as ideias para se aplicar o princípio de Dirichlet deu toda a complicação agora ele sai facilmente usando esse teorema se reformula o problema de Dirichlet para poder trabalhar nesse espaço de Soboleff W120 significa as funções do espaço de Soboleff que se anulam na fronteira então você considera o problema de Dirichlet com o dado zero na fronteira mas não mais homogêneo não mais uma função harmônica mas uma função que é igual a F e o problema é minimizar esse funcional no espaço de Soboleff e aí a coisa sai trivialmente usando o teorema anterior usando esses fatos primeiro o espaço de Soboleff W012 é um espaço de Hilbert e consequentemente as bolas fechadas são compactas na topologia fraca então você vê que a topologia está entrando aí eu não falo mais na topologia da norma eu falo na topologia fraca onde eu tenho compactidade e a norma é semicontinua inferiormente naquela topologia e aí você utiliza a desigualdade de Poin-Carré que um dos modos dela sair é da teoria espectral usa a desigualdade de Poin-Carré e junta as duas coisas e a demonstração beleza bom a teoria de Morse Morse estudou quanto tempo eu tenho morse começou um estudo do comportamento local dos funcionais definidos em variedades de dimensão finita perto dos pontos críticos a teoria classifica os pontos críticos de funcionais de classe C2 vamos rapidamente ver as coisas aí um ponto crítico é não degenerado se a matriz é ciana é não singular se o ponto é não degenerado você tem um sistema de coordenadas locais onde ele tem essa essa representação de uma forma quadrática e o índice de Morse é a dimensão é aquele que é a dimensão onde a forma quadrática é negativa e definida e aí tem uma eu vou mostrar mais adiante a deformação de que como eu tenho um ponto de cela ali eu não posso deformar isso completamente eu tenho que ficar um alcinha que é responsável pelo ponto crítico bom a teoria é foi estendida para a dimensão infinita para o espaço de Hilbert é um funcional de classe C2 um ponto não degenerado é então novamente você tem uma representação quadrática onde a a derivada segunda é o é ciana de antes e a extensão dessa teoria para a dimensão infinita é um trabalho de Palais Smeile possivelmente Jacob vai falar mais do que eu sobre isso mas eu vou ok e a e essencial nessa dimensão infinita é a chamada condição de Palais Smeile que é o seguinte você tem um funcional tem uma sequência que a gente chama sequência de Palais Smeile que é uma sequência de XN tal que o o o o de XN é tende para um nível C e a derivada tende a zero é uma sequência de Palais Smeile nem toda sequência de Palais Smeile converge apesar de da derivada tender a zero e do nível tender a função elevada a X de novo e mas se você tiver uma condição de compacidade que é a chamada condição de Palais Smeile aí você tem a convergência isso é essencial na teoria você tem aí um lema de deformação que se você não tiver pontos críticos entre dois níveis então você tem você pode fazer uma deformação através de um miomorfismo e no segundo lema de deformação se você tiver um ponto crítico não degenerado então você tem informações sobre o grupo de homologia então isso é importante nas questões de multiplicidade de soluções e aqui é quando entra no cálculo das variações graças a Morse elementos de topologia algébrica rapidamente deixa eu mostrar as desigualdades de Morse que isso aí é o número de pontos críticos com aquele índice isso é importante quando a gente está trabalhando com um funcional que você quer saber o número de pontos críticos se um ponto crítico é diferente de outro etc bom a teoria de Listernick Schneiderman é também uma teoria é usa uma noção topológica que é a noção de categoria e o que é que significa categoria é se é um espaço topológico tem um conjunto fechado o que é que é a categoria daquele conjunto é o menor número de conjuntos contrácteis que cobrem aquele conjunto essa é a categoria do conjunto e essa noção é importante porque você pode é para obter pontos críticos do tipo minimax você tem um funcional funcional e toma o infmax ou seja o supremo do funcional para todos os fixam um a um conjunto fechado com categoria maior ou igual a k e obtém o supremo dele ali e depois toma o ínfimo e isso aí é o que a gente chama o esse nível ck e aí pode-se demonstrar o seguinte teorema que já foi demonstrado por Lewis Ternick em 1930 que se você tiver um funcional na esfera sn que é aqui bom aqui tem uma questão de nessa teoria é de uma paridade do funcional então o funcional tem que ser par então você tem é necessariamente n mais um pontos críticos se o funcional par definido em sn isso é um teorema de Lewis Ternick isso segue-se no resultado mais geral dele que fala o seguinte que o número de pontos críticos de um funcional suave com essa sendo par que você tem um número de pontos críticos com pelo menos a categoria bom deixa eu chegar agora mais perto de de coisas que mais perto do meu coração ok o problema de Drieschle que eu estudei há pouco quando a função f não depende de u suponha agora que você tem um problema não linear onde a função agora depende de u exatamente do problema de Drieschle e suponha que eu tenho um certo crescimento na não linearidade então antes eu usei um funcional agora eu vou tentar fazer a mesma coisa só que agora o funcional é antes eu tinha simplesmente aqui a função f pequeno vezes u agora como há uma dependência em u eu tenho que colocar aqui a primitiva da função f pequeno mas aí eu tenho que olhar esse funcional onde é que esse funcional está definido antes estava no w012 estava tranquilo porque eu estava com o gradiente e estava aqui com uma função que estava no l1 por causa da desigualdade de Cuxi-Schwartz beleza aqui então eu tenho que ter essa função boa e para isso ter essa integrabilidade eu tenho que controlar o crescimento dessa dessa função f com relação a u e aí aparece um crescimento n mais 2 sobre n menos 2 se a dimensão fomoc 3 isso devido aos teoremas de imersão de Soboleff bom então aquele problema não é mais limitado inferiormente porque se você olhar se você olhar essa função digamos que ela tenha crescimento 3 que p seja por exemplo igual a 3 então essa aqui vai ter crescimento 4 e aqui é quadrático então esse tema vai dominar porque ele tem uma potência maior então o funcional não é mais limitado inferiormente então novas técnicas tem que ser desenvolvidas e essas técnicas foram desenvolvidas a partir dos anos 60 70 são o Teorema do Passo da Montanha de Ambroset e Rodinovitz o Teorema do Ponticella de Rabinovitz os pontos críticos de funcionais fortemente indefinidos como eu falei das Hamiltonianas que é o resultado de Bench Rabinovitz quando aquele expoente é exatamente N mais 2 sobre N menos 2 você perde comparsidade e isso aí é trabalhos importantes do acho que eu bobeei aqui do Bresis e Nirenberg e também coisas recentes importantes no cálculo das variações são os resultados de Ekeland bom o Passo da Montanha é é simplesmente uma situação seguinte você tem você tem um funcional que por exemplo na origem ele tem um ponto de mínimo então como se você estivesse dentro do vulcão e depois tem pontos onde o funcional é bastante negativo então tem a geometria do ponto de cela é essa aí você tem um mínimo tem pontos onde é negativo e você quer encontrar um caminho que você saindo desse buraco chegue lá embaixo de modo que você suba o mínimo possível e isso é uma garganta então é é o teorema chamado Passo da Montanha é o lugar onde você sobe menos isso aí esse teorema é diz o seguinte que você toma o o máximo isso aqui são os caminhos começa na origem e vai lá para um ponto e todos os caminhos aí você toma é o máximo do do funcional ao longo desse caminho e depois você quer encontrar o caminho onde você sobe menos então o ífimo então geometricamente é bastante claro e o teorema é diz que se você tiver um funcional novamente a condição de compacidade não não há salvação neste mundo sem compacidade bom ok então se você tiver palais smeile condição de compacidade tiver essa geometria aí você tem o ponto é você tem um ponto crítico isso é essencial é aplicação é eu vou saltar um pouco isso aqui porque o tempo está pequeno que é um um outro um outro tipo de de ponto crítico é um ponto crítico que você tem um espaço aí você decompõe o espaço em dois semiespaços é um de dimensão finita e outro de dimensão infinita e numa direção o funcional desce dimensão finita e na outra ele sobe então você procura um ponto de cela então e novamente isso é obtido através de um com essa geometria e algumas propriedades você obtém um minimax então isso é um teorema de minimax essencial nessa demonstração são os lemas de deformação isso é muito bonito é uma pena que a gente não possa num período de 50 minutos dar mas é um negócio bonito e que tem a ver com na demonstração de que isso é um ponto crítico você faz um lema de deformação você mostra que se você puder fazer uma deformação tá tá eu uso esse lema aí bom vou concluir o teorema de Eklan que é um teorema de minimização é um teorema é um teorema nessa coisa toda é importante que você procure esses resultados em espaços o mais geral possível compreende? você vê que naquele teorema de minimização nós usamos espaço compacto Hausdorff topológico o teorema de Eklan vale um espaço métrico compreende? então isso inclui banner inclui Orlix inclui um monte de espaços e no fundo é um teorema que diz o seguinte que mediante certas condições você tem quase um ínfimo não vou novamente detalhar isso mas a ideia é essa finalmente sistemas que tem aparecido muito depois dos anos 70 de sistemas de equações elípticas e esses sistemas eles a ideia é usar o cálculo das variações para usar o cálculo das variações você tem que obter o funcional então quando é que um sistema desse tem um funcional que ele seja a equação de Orlix Lagrange tem dois casos o caso dos sistemas chamados gradientes e Hamiltonianos e no caso gradiente o funcional ele tem esse jeitão aí é quase parecido com o caso escalar quando você tem uma equação só a parte quadrática é positivo definida e aí você precisa condição para ter o funcional definido como eu tive antes no caso Hamiltoniano seria o caso em que a a função f está trocado o f é o h de v o g é o h voltando aqui o f no sistema gradiente o f você tem um gradiente e o f g é o gradiente desse f grande significa a derivada parcial do f grande com relação a u é o f e a derivada parcial do f grande com relação a v é o g no sistema Hamiltoniano está revertido a derivada parcial da Hamiltoniana com relação a u é o g e não o f então isso faz com que o funcional tenha esse jeitão e esse jeitão é perigoso é perigoso porque a forma quadrática não é positiva mais e aí você tem que desenvolver toda uma teoria e e aí eu dou um exemplo em que se você tiver a Hamiltoniana controlada do mesmo jeito como a parte não homogênea controlada por essa 2N sub N menos 2 tudo funciona direitinho por causa da imersão de Soboleff mas acontece que isso não é o melhor porque se você tem uma equação desse tipo isso é equivalente a você ter a biharmônica com potência P e a biharmônica com potência P você permite P's de ordem maior que N mais 4 sobre N mais 2 sobre N menos 2 por causa de ser uma equação de quarta ordem e aí o certo tem que falar algo que eu fiz de que a gente observou no caso da Hamiltoniana de que você podia tomar potências maiores TN mais 2 sobre N menos 2 desde que aqueles expoentes lá Q e P estivessem relacionados com o que a gente chama hipérbole crítica então a hipérbole crítica generaliza para sistemas os expoentes críticos então nós introduzimos isso simultaneamente Pletier e Van der Voors também isso em 1990 e tantos e finalmente nós usamos isso com Patrício Felmer usando soboleth fracionários para obter a solução do problema ok obrigado desculpe Obrigado